TV Bisnagas Antes de ver esse vídeo, se inscreva no canal e dê um joinha. Turma da Mônica em Abolição dos Escravos, por TV Bisnagas. Isso precisa acabar, não pode continuar. Brasil, 13 de maio de 1888. O que tem que acabar, tio José? A escravidão, Mônica, a escravidão. Hein? Tudo bem. Para ela terminar, você precisa saber como ela começou. Desde a época da colônia, já existiam escravos por aqui. A maioria eram índios. Mas o trabalho na lavoura exigia uma maior quantidade de mão de obra. Então, eles foram buscar na África. Isso mesmo. Assim, começou o comércio e tráfico de negros africanos. Pior ainda, é o fato de que negros vendem negros. Quanto é? Algumas miçangas e alguns rolos de fumo. Oba! História! Podemos ouvir também? Claro, crianças! E depois, tio José? Depois de comprados, os negros são colocados em navios negreiros que vêm para o Brasil. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança-lhe. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro que martírios embrutece cantando gemirri. Nossa! Quem escreveu essa poesia? Meu amigo Castro Alves. Olá! Essas viagens devem ser telíveis. E são. Por isso, esses navios são conhecidos como tumbeiros. Mais da metade dos escravos morrem pelo caminho. Estamos livres agora? Os negros vêm amontoados, acorrentados, humilhados. Muitos são reis, príncipes em suas terras. Derrotados e vendidos, viram escravos numa terra estranha. Põe a carga ali. E depois? Bem, depois, eles são levados a um barracão, marcados a ferro quente e esperam até serem vendidos. O preço varia de acordo com a idade, sexo, origem e destino. Homem, trinta anos, sudanês, é um conto de réis. Quero dez. Só tenho nove agora. Mas pode levar um gibi de brinde. Gibi. Menino filho de escravos. Hein? Ah, um pirralho. Depois, ele cresce e você fica com dez. Gerê! Manhê! Levem-no daqui. E assim, sem dó nem piedade, famílias são separadas. Delível, estou de cabelo em pé. Seu cabelo já é em pé. Continuem. Nas fazendas, os escravos fazem todo tipo de trabalho. Plantam, cortam cana, levam feixes para a moenda. Fazem o trabalho pesado da moagem. Mais tarde, o caldo de cana é cozido, esfriado e seco e vira açúcar. E quando acaba o dia, os senhores de engenho vão para a sede da fazenda, a casa grande. Enquanto os escravos vão para as senzalas, um galpão com uma só porta, sem janelas e onde se dorme no chão. Algumas escravas trabalham na casa grande. São mucamas, aias e quituteiras. Algumas amamentam os filhos dos seus senhores. Essas são chamadas mães pretas. E se o escravo desobedece ao senhor? Daí, ele é punido das mais diferentes formas, nem ouso dizer. Pois eu digo. Quem será essa figura enigmática que aparece aqui? Vamos ver a seguir. Quem é o cabeçudo? Psss, Cebolinha, mais respeito. Rui Barbosa, ele é uma das maiores cabeças do nosso tempo. Então, foi o que eu disse. Cebolinha, fale sobre as punições aos esclavos, Louie. Quando um escravo é rebelde, ele é punido publicamente, servindo de exemplo aos outros. 20 chicotadas e, geralmente, num tronco, o pelourinho. Quem cumpre a tarefa de açoitar o escravo é o feitor. Este vai usar uma máscara de ferro. Tentou roubar comida. Outra punição é deixar o negro preso no tronco. Já o escravo que foge é perseguido pelo capitão do mato. E, depois de capturado, é chicoteado. É obrigado a usar uma pesada argola de ferro no pescoço. A gargalheira. Eu não desisto. Essa resistência já levou alguns negros fugitivos a organizarem seus quilombos. Você quis dizer calombos, né? Não, quilombos mesmo. Quilombos são vilas criadas por escravos fugitivos. O mais famoso é Palmares. Lá, vivem em harmonia e liberdade negros, índios e alguns brancos pobres. Seu líder mais famoso é Zumbi, o rei de Palmares. Resistiram aos ataques imperiais e de holandeses por quase 100 anos. Mas, em 1694, uma expedição de Domingos Jorge Velho, o bandeirante, dizimou Palmares. E nada de acabar a escravidão. Mas, algumas leis foram mudadas. Em 28 de setembro de 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que considerava livre qualquer filho de escravo nascido a partir daquela data. Em 28 de setembro de 1885, é a vez da Lei dos Sexagenários. Estavam livres os escravos com mais de 65 anos. Já é um avanço. Acredito que estamos perto da abolição. Abolição? Sim, somos todos abolicionistas. Lutamos para que todos sejam livres. Queremos o fim da escravidão. O negro precisa se integrar à nossa sociedade. Aliás, de uma forma já está. Como? É só olhar ao redor, Mônica. Na culinária, o negro está presente. Hum, acarajeva, tapá, caruru. Nas danças, músicas. Isso vai dar samba. E até no vocabulário brasileiro. Com palavras derivadas de línguas nativas africanas. O iorubá e o nago. Nossa, a língua portuguesa ficou mais rica. E o que falta para a escravidão acabar de vez, tio José? Bem, sua majestade, a princesa Isabel, precisa assinar uma lei definitiva contra a escravidão. A lei áurea. Só assinar? Então, empresta sua pena, tio. Mônica! Vocês adultos são tão complicados às vezes. O que ela vai fazer? Ué, levar a pena para a princesa Isabel assinar a lei. Agora, eu sei por que o senhor se chama José do Patrocínio. Sua pena vai patrocinar a abolição. Majestade, como entrou aqui? Uma coelhada. Mas isso não importa. Tem a pena dos escravos? Sim, já é hora de acabar com 300 anos de escravidão no Brasil. Artigo 1. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2. Ficam revogadas as disposições em contrário. Princesa Isabel. Êêêê! Que tal pedir uma carta de alforria das coelhadas? Eu assino embaixo. Fim! Essa história foi contada pela TV Bisnagas. Galerinha, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!